Com a mão abaixada Aí é foda, né? Ninguém levou pra mim Eu tô todo divertido Família, tem que ser a melhor vibe Os três áudio, certo? Se tiver o terceiro Melhor energia pro pé final É a última batalha da noite, porque ele não tem oito E aí, camarote? Levanta as duas mãos lá pra cima, mano Vem girar o camofolto, isso é batalha na rosa, certo? 7 anos não há 7 dias Não é uma semana Levanta as duas mãos lá pra cima Nosso lado esquerdo tá o canhão Nosso lado esquerdo tá o ajão Quem será que vai ser o campeão? Não 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 M5 Capuloso Anima mais capuloso Isso é batalha na rosa Isso é batalha na rosa 53 Demitido Mas tem que ter perigoso Isso é batalha na rosa Isso é batalha na rosa Entendendo? Vô, 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 vô Vô, 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 vô Aê, meu mano, Tonhão Você vai perder, vão cumprir os papéis Porque esse vídeo do canhão é da hora Parece até que eu tô no Ben 10 Aquele joguinho lá do Play 2 Você não entende essa visão Até parece um videogame Eu tô no controle da situação Bater mão em você Então você vai perder Você não tem muito o que dizer Você sabe, Tonhão Você sempre tá rindo Você tirou um sorriso Porque cada moleque Sorri, sorri Por favor, sinceridade Aê, obrigado Eu gosto é disso É de felicidade Você já sabe Bonito, mano Você apanha enquanto tá sorrindo Enquanto o outro fazendo essa rima Você até gostou Você tá interagindo Minha rima, ela é interativa Por isso, mano, que ela te motiva Só que hoje ela te decapita Isso é de forma interpretativa Você já sabe Que isso é equitativa Mano, de ganhar hoje Não vai ser algo suposta Você sabe, meu mano Que hoje se apanha Porque você é um doce Então eu vou ter que pegar esse MC Devolver na mesma moeda Ele disse que você é um bosta E eu vou ganhar desse merda Pra mim você não é nada Só rima decorada Tu é bosta e eu sou merda Tamo na mesma privada Só que você que vai pra Descarga levar Que o Tony já chega Nessa batalha pra te matar Sorri, sorri, Ceará Ele me faz sorrir Mas na batalha Meu trampo é fácil Você chora Você chora Pela vida se implora Pega tudo o que você tem Aproveita e vá embora Porque nessa batalha Você tá pensando que é Mas dá pra você que não ganhou de mim Porque você fez o R8 Ele falou sobre o R9 E trompou logo o XRL em R8 É isso que eu acho que nós estamos Pra quem quis ir pra na toleira E só não desde menino Ainda sou tipo o cão Pé Zino Mando clichê Mando flipada Minha dupla no aniversário É o lindo Mando choices Você tem que ver I do lado No peito de primeiro E o R9 Ou R9 O R9 O R9 O R9 está no peito de vocês Em 3 1 1 a 0 Grande toma Mas não é na onda Nada está perdido Então Quero que o Geralt A vida pro R9 Que tudo o Key Gol E aí, gente, eu falei que vai chamar o grito, gente. Você sabe que eu considero mais dano bebê, hein? Vamos pro velho. Joga, vamos pro ódio. Vamos pra lá, tá na casa. E aí, gente, eu falei que vai chamar o grito. E aí, gente, eu falei que vai chamar o grito. Se é pra tabela periódica, hoje o AJ toma no coube. É dele, elemento, tá fumando na tua cara. Eu tô te empurrar pro vento. Antônio demonstra como a rima é rara. Mas eu demonstro talento. Aí, elemento, eu preciso. Já se tiram uns três e corques? Esse é o maldito sorriso. E eu não riso a nada tua cara porque você é um bosta. Eu não deixava. Eu não deixava. Eu não deixava. Eu não deixava. Você falou que você é o Ben 10. O X, ele erra porque você sai correndo. Só que você sai correndo dessa batalha. Então, eu tô te batendo. Do Ben 10, se eu for, eu vou ser favelado. É o quatro braço. Duas que bate. A outra, duas, bolo baseado. Você sabe. Você tá ligado. Não adianta. Você tá no boot. Só que eu tenho a inteligência. Você sabe que é do Adinute. Então, eu acho melhor procurar. Agora, você não aguenta. Seu freestyle é muito pequeno. Você virou pão massa cinzenta. Moleque, essa daqui foi mais fácil. Só que eu não tenho um Omnitrix. Não deu posto nem um Cássio. Eu tenho duas pulseiras que eu ganhei de duas fãs. Inclusive, eu não deixo. Não lembro o nome delas, mas um salve. Posso misturar no Instagram. Tá ligado? Porque eu não aguento a hora. É o três é o terceiro, mas tem jurado sim. Um, dois, dois, um. Terceiro rádio da TV. Silêncio em três, dois, um. Silêncio em três, dois, um. Silêncio em três, dois, um. Levanta o flash fazendo favor, família. Levanta o flash também, camarote. Levanta o flash. É o último round da noite, tio. É o round decisivo, certo? Levanta o flash, levanta o isqueiro. Qualquer iluminação aí. Tenha uma ideia, tenho uma ideia. Aí, você de casa, mano. Vamos interagir. Comenta aí quem você acha que vai ganhar. Último round, certo? Será que é quem acha que vai ganhar, né, Jota? Comenta aí, Panay. Quem começa esse terceiro round? Quem começa o terceiro round? A Jota começa o terceiro round. Não é, Rastelde. Quero ver, quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Essa é a final da batida na rosa. É o A Jota contra o Panhão. É o A Jota contra o A Jota. É o A Jota contra o A Jota. Regista! Levanta as duas mãos pro ar. O aniversário tá chegando, hein? Dia no Jota. Rol! 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 Mais alto, mais alto. Eu vou morrer, vou morrer. Eu não file! Vem, 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 vem! Rol! 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 Peguei a ideia! Pega ele cara! Peguei a ideia! Que eu vou já cara! Peguei a ideia! Rol! 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 Você falou que é uma pilha de alcalina, talvez você seria E se você fosse, talvez não te bateria Por isso que eu te falo que nisso não é sagaz Você é pilha, eu sou duracel, pois eu rimo dez vezes mais E você sabe que eu vou te dizer Acabo a pilha e da tomada tirei o seu PC E adivinha a toião na sua mente, isso foi um fato Você viu na sua frente um erro 404 Erro 404, cala a boca na batalha Você deu uma falha, por isso não cumpri o papel Ele quer ser o coelhinho, o Antônio é a lebre Hoje eu monto a história dessa pilha duracel Você vai tomar ataque, porque não aguento o baque Vou pensar que eu tô ganhando até mais que um basque No caso, eu tenho o meu sotaque Ela é metu, eu tô de bruxa, eu sou pilha, eu sou raiovac Não, você não é raiovac, você é um gosorbe Que tá lá no pokémon, por isso você é hip hop Por isso os bons espanhóis, puta eu vou falar Você só vem pra boas batalha quando eu mando pokebola vá Pokebola vá, ela não vai caturar Até porque a pokebola nunca foi o meu lugar Você tá falando ruim, o bagulho que me define Sou Pikachu, eu tô em pokebola, eu sou protagonista do anime Só, se você não conseguiu evoluir Você não teve a sua pedra pra se tornar um MC Caralho, errei, em frente a esse otário Eu não tenho na Pokédex, que eu sou um pokémon lendário Não, tu é um pokémon horrível, acredita Caralho, tá travando toda vez Para de fuma a chicorita toda vez É, pega a visão A J de Pribossauro tem uma ocultação Pode estar a chicorita, eu vou parar de fumar Mas só quando você parar de mandar o seu ratatá Se perdeu, aprenda Sou bom de dar fumaça Porque o AJ é o Gengar Perder para você? Só se eu tiver pior Se eu der o meu ratatá É nas cinzas da sua fã Aí meu mano, esse MC é fraco Pokémon do é o Linktank Tira a perra boca do meu saco Olha, ele tá mandando a rima que eu mandei Ele tá falando de cinza de volta Uma rima que eu criei Cê viu? Agora, essa é a hipocrisia Eu crio, ele copia Minutino é ideologia Minutino é ideologia É impossível se eu vencer Até porque se é pokémon Eu sou mil vezes melhor que você Minutino é ideologia Então pega na prática Pois meu freestyle é meca Ele é mais forte que as máquinas Então é isso Fechou Fechou Fechado daquele jeito, certo? Ana Rosa Muito obrigado, certo? A cada um que está presente aqui Valeu Suenço em 3, 2, 1 Juradozinho 5, 4, 3, 2, 1 É gente É gente É gente Que eu tenho Mas você é milhão É muito barulho Muito barulho Paritonha Então o que eu tenho Futebol, 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 Futebol e Futebol.